Retirante E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB Tudo bem com vocês galera? Comigo tudo muito ótimo Então amanhã de terça-feira Terça-feira né, hoje? Eu acho que sim Exato terça-feira Eu vou dar uma saída agora pra Levar a donzela ali no mecânico Eu falei com o Leolardo Acenda, ele pediu pra eu levar lá Quando eu comprei esse carro Ele tinha um rancado Nessa roda aqui Então a gente pediu Eles pagaram a peça, a peça chegou né E A gente trocou Eu troquei essa peça antes de ir pra Nova York Só que ontem eu comecei a notar outro barulho Como fosse de rolamento Como eu não entendo disso Eu vou levar ela lá no mesmo mecânico da cena Não sei se tiver Não, olha lá Vê lá Se tiver na garantia aqui Pode deixar aqui por conta nossa Não, tudo bem Normal, o carro tem 64 mil milhas Tá fazendo 4,65 mil É isso aí Vamos lá, vamos Ver se esse rolamento Porque Esse daqui não incomodava tanto Tanto é que Ele pediu Eu passei mais de um mês pra ir trocar Chegou a peça Lá o mecânico ligava pra mim E eu não ia me trocar Esse outro eu vim notar Já te lembro eu notando Quando eu fui pra New Hampshire Lá pra casa da Aninha A gente pegou a estrada Eu tava notando A Letícia tava dirigindo Eu já tava notando Um barulho estranho Só que quando a gente vai dirigir O carro é que a gente A gente sente no feeling Eu tô sentindo até assim A direção um pouco Saindo daquele conforto de macio Tá entendendo Quando a gente faz a curva Aí ela dá como fosse Fica um pouco áspera Então pode ser um dos rolamentos Vamos levar lá Vamos deixar aquele O diagnóstico Eu falo pra vocês O que é que houve Mas é Bronca besta Sai na urina Gostaram do Oclinos? Esse óculos Faz parte da minha coleção Eu acho que eu já tenho Eu acho que não chega a 10 ainda não Algumas pessoas levaram uns emprestados E até agora Não me devolveram Fiz a barra Falta só o cabelo Agora é só marcar com Douglas Douglas é o Zohan É aquele meu cabeleireiro favorito Aí o dentista Cozinheiro O cabeleireiro O cleaner O bombril né O Douglas faz de tudo Então deixa o dedo no like aí galera Que eu tô pra receber uns áudios Quero muito divulgar esses áudios Pra vocês Pra vocês no dia de hoje Vamos ver se eu recebo ainda Deixa o dedo no like Deixei meu carro Então eu quero fazer o diagnóstico E vai passar o diagnóstico pra mim daqui a pouco Olha a situação desse salão gente Vou mostrar aqui pra vocês Cadê os carros que estavam aqui Estão sendo entregues Hoje Olha o cara fazendo um negócio aqui Tá fazendo um serviço com um carro aqui Uma linha mesmo Será? Não sei o que é que ela tá fazendo Mas voltando aqui o assunto Só agora pela manhã Entregaram cinco carros Que estavam aqui Os meninos foram comprar mais carros Olha Tava conversando com o Márcio ali Ele tem mais quatro carros pra entregar hoje Que vai entregar no final da tarde Tá terminando o detail Tá terminando aquela parte que faz Olha o cara testando a donzela Ei, sorry O cara testando a donzela Desculpa aí galera Quase que eu derrubo vocês Tá testando a donzela agora Que é lá atrás É pra lá a oficina Então daqui a pouco eu já sei Vou lá Que ele já vai ter o diagnóstico dela Meu Deus Hoje eu tô batendo aqui na câmera De tudo que é jeito Desculpa aí galera Sei que vocês não curtem esses balançados Voltando Estão fazendo aquela limpeza geral no carro Dando Os últimos retocos pra entregar mais quatro carros Entregaram o outro ontem Por isso que tá assim Tá totalmente vazio Tem dois carros fazendo test drives agora Test drive Inclusive um é um debater que tá com o Leo O que acontece muito com os carros Que se compram Olha galera Carro de leilão É diferente dos carros de leilão do Brasil Não é o carro de leilão do Brasil O carro que é tomado Alguma coisa assim do tipo né Acho que eu não tô falando besteira Mas aqui são carros de leasing É o Leo já falou isso no outro vídeo E tem carros cara Que é carro de fumante gente Carro de fumante Então fica aquele cheiro impregnado no carro Eles botam uma Eles trocam filtro do ar condicionado Eles trocam um monte de coisa Ainda colocam uma máquina Que fica ligada lá a noite todinha Pro carro pra tirar Tirar esse Esse mau cheiro do carro né Nada contra quem fuma Fumei durante Muito tempo da minha vida Mas Mais de seis anos que eu não fumo galera Muita gente não sabe dessa parte aí Qualquer dia eu vou contar pra vocês Fumei Fumei uns Muito mais de quinze anos Muito mais de quinze anos Ó chegou um carro que tá fazendo um teste de drive lá Vamos lá Um Corolla Vamos lá De um pouco tô ansioso pra saber Esse teste aí Desse Que o cara vai fazendo Pra saber o que é Vou perguntar os meninos Daquilo que tem uns carros aí Galera cadê os carros do salão Os carros Tá tudo com os compradores Tá tudo vendido Feirão de automóvel cena Acabou os carros Tá vendido Mas tá chegando Foi isso que eu disse do salão Entregaram o carro ontem Entregaram hoje pela manhã E vão entregar o carro hoje à tarde E Bebê Dos que tá ali Aquelas duas CRV já estão vendidas É aquela quem comprou foi João Paulo Exato Esse aqui o Léo tá ali com o cliente Hoje chega mais uma carreta Uma carreta galera Chega O Camry lá Ela comprou o carro O carro lá Tá chegando Aí o Cláudio Júnior O Camry tá vendido O Camry tá vendido O Kia Rio tá vendido Vendi agora os dois carros de manhã Eu vendi o Accord E aquele Corolla Então na verdade Só tem dois lá na frente Dois aqui Tem quatro carros disponível pra vender agora Então tá ficando difícil Tá ficando pequeno Tá ficando pequeno mesmo E o Léo tá vendido O Léo tá aqui ó Já tá com outro cliente aí Mas temos encomenda né No DB Sim Se não tiver o carro no salão aqui Com certeza conseguir A gente ia entrar direto no site do leilão São 120 mil carros semanais Que passam no site do leilão Então tem uma variedade enorme de carros Pessoal Variedade muito grande mesmo E é bem simples É bem simples Chega em quantos dias? Uma semana? Ó Tudo vai depender da localização Se for por exemplo Hoje é terça-feira Se for um carro que tá ali Em frame Sexta-feira a gente pega o carro Quando for na quarta-feira O carro já tá chegando aqui Pois a hora Então dá pra fazer bem rápido É desse aí pessoal Pois é Isso que eu disse pra vocês Fui perguntar ali Realmente Entregaram todo E tá Isso aqui é um cliente meu Que tá dando uma olhada nesse carro Gente Corolla é Corolla Não tem o que se falar Corolla não tem o que se Se questionar a respeito Desse tipo de carro Show de bola mesmo E o carro tá novo 41 mil milhas 2014 Big deal Tá baixando a donzela agora Ele disse que não é rolamento Ele já deu uma verificada Agora ele vai ver Qual é o rolamento Pode ser que ele Pode ser um rolamento Dentro da transmissão Então a gente vai lá Dá uma volta Pra ele dar um diagnóstico melhor Pra gente Nova vila por baixo Primeira vez que eu tô vendo Sem ferrugem alguma A donzela vai ficar aí Ele vai dar uma Vai desmontar Vai Pra ver realmente se tem Se é um rolamento Que tem lá Numa peça Que eu não Arrisco nem dizer o nome Repimpoca da parafuseta Deve ser isso aí Ou isso da grampola Da roda catarineira Alguma coisa desse tipo Eu não sei qual foi O problema Eles também vão Pra me dar certeza O carro ficou aí Eles vão lhe montar E eu vou dar uma chegada Lá no Ennis Que eu vou encontrar Com o Luquinha lá Não sei se ele vai me buscar Se ele vem andando aí É perto Não é longe Fazendo Um pouquinho de caminhada Nessa lua É bom né galera Vê só como que a gente vai Atravessar essa rua Aqui Mostrei o salão Aquela hora Já tá começando Chegar mais carros Já tá O salão já tem Tá chegando Mais Só que chegaram Alguns carros Por encomenda Como essa aqui Um Jeep Cherokee E aí Márcio Vem cá E esse carro E aí Esse carro aí Foi encomenda De uma cliente nossa Em 2014 Esse carro Ele 20 mil milhas É o que tá escrito ali Isso Então já chegou No salão Já tem dono Já veio Já encomendado Já veio certinho Já pra cliente Na verdade Ela escolheu bem o carro Ela passou Acho que uns Três ou quatro dias Vindo aqui Até a gente achar o carro Exatamente como ela queria Ela queria um carro Nessa cor Ela queria um carro Um pouco humilhado Ela queria um carro Completo Com esses opcionais Banco em couro É Rodinha de liga leve Tudo pronto Chegaram quantos carros Agora Chegaram nove carros Nove carros Mas Desses nove Nós deverá Nesses nove Três eram encomendas E A gente já E outros três Já estavam vendidos No caminho pra cá Porque a gente Já tinha oferecido Já tinha oferecido Os carros Por exemplo Esse aqui é a Soul A cliente comprou Hoje de manhã Ela nem viu o carro ainda Só viu pelas fotos Mas ela já deixou A aplicação Deixou tudo pronto Ela vai vir agora Tarde só andar no carro Se a pessoa fez a aplicação Tudo Andou no carro Não gostou E aí E aí ela pode Trocar a mão do carro Ou devolver o que quiser Ou devolve o dinheiro Ou rastro de documentação Isso aí é tranquilo A gente aqui é bem transparente Bem tranquilo Em relação a isso E esse carrinho aqui Vamos ver esse carro aqui Que eu sou louco Por esse carro Chegou agora Esse aí é o Titânio Esse carro é o completinho Com pão de couro Com tudo E essa cor é muito bonita Pô, essa cor é show de bola Essa cor é show Eu sou Peixe-me falar Eu gosto muito Essa cor tá show de bola Ele é um vermelho Pichado por vinho Metálico, né Então é um bovinho diferente Esse carro Em 36 mil milha 2016 Ah, então aqui é dinheiro demais Quanto é esse carro? Esse carro ele sai por R$19,900 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 Ah, ok Essa faixa mesmo R$16,000 Quanto é mil milha? R$36,000 milha E é o Titânio, né É o Titânio É 4x4? Esse não, esse não Mas tem essa versão Tem a versão 4x4 Show de bola Vou dar uma entrada lá naquele carro lá Vai lá Pode estar aberto Olha aí, galera Esse carro aqui que a gente tava vendo Tem um cliente lá dentro que chegou E disse Eu quero aquele Mas infelizmente Esse carro já tá Vendido a Ramona Ramona Ramone, desculpa Olha só Show de bola Olha esse carro Aqui tem muita milha Foi comprado na encomenda pra ela Então se vocês quiserem É só chegar aqui Que a galera faz essa encomenda pra vocês Pô, olha só Olha que sinistro Tô vendo agora Não tinha visto Meu Deus Mais bacana Do que a donzela O teto Olha só A donzela Puxa Que massa A donzela Fica uma parte Muito grande aqui Mas esse aqui sim É totalmente panorâmico Show de bola, cara Parabéns, Ramone Carro show de bola mesmo Deixa eu ver se ele abre aqui atrás Opa, elétrica mala Batei no botão ali Tem uma mala que legal Os tapetes estão aqui Tem o jogo de tapete de borracha E tem o jogo de tapete O normal Mala elétrica Não foi que eu apertei Apertei num desses botões aqui Ela Ela Subiu Olha, é roda cromada aqui Se a pessoa der um Aquela Areada Como a gente fala lá no Nordeste Ele vai ficar Show de bola Gostei desse carro do Mário Bora Agora eu não sei mais fechar Fechei Foi manual mesmo Show de bola Rapaz, quem tem visto esse teto, cara Esse teto é fantástico Ele é um panorâmico Show de bola Esse teto Esse teto aí Tá fantástico mesmo É diferente É bem diferente A minha tem um teto panorâmico Aliás, a minha tem São dois tetos É, teto duplo Não é panorâmico, né Esse não Esse aí é panorâmico É, porque ele não tem divisão De um teto duplo Não tem não Esse é panorâmico O meu são dois tetos Agora corrigiu Show de bola esse carro Isso é pra Ramone, né Ramone Ramone Show de bola Parabéns, Ramone Carrão Ramone é amiga das meninas Aí, tocou no meu aniversário Ela é vocalista Faz bassinhos Show de bola Então, mostrei logo de manhã Um pátio que tava meio vazio Já comecei a apresentar mais uns carros Os meninos dizem que começa a chegar a carro Amanhã novamente Galera, eu tô aqui com o Luquinhas Num carro dele O carro é esse, cara? Esse aqui é um Volkswagen GTI Seria um Golf um pouco melhorado Com o motor um pouco melhorado Ah, é manual ele? Sim, é manual 2.0 turbo manual Olha só É, mas ele é turbinado de fábrica, não Esse ele é turbinado de fábrica Já é turbo de fábrica Mas ainda tem alguns brinquedinhos a mais Ah, show de bola É bem bacana Agora vamos arrancar aí pra galera sentir aí Quanto é um carro desse aqui, Lucas? No ano desse aqui Qual é a marca? Volkswagen Mas qual é? Volkswagen GTI É o GTI Só a GTI? Só a GTI GTI já é o nome dele É, GTI Ele não tem fábrica de escala? Tiraram Tiraram a fábrica? Chama de prioridade Que é no turbo ele Aham, mas quem faz os aspirados Não é importava, né? Chega no instante vai a 80 É, vai É, e aqui ele não pode apertar muito Porque tá na rua aqui perto da Sena Sim E também Cheio de policiais aqui Muito, né? Ainda mais pelo menos Moram muitos policiais nessa rua aqui Só na rua da Sena São três É Bombeiros que moram aqui no final da rua Tem que andar pianinho Seguinte, diagnóstico da donzela É, vamos pegar a donzela Pra levar pra Ford Sério? O que que ele falou que aconteceu? Simplesmente ele detectou lá que tem garantia, né? Como não é uma coisa beija Então o Fernando está melhor na Ford Ah, com certeza Está dentro da garantia, né? Melhor na Ford Esse é porque a gente faz questão A maioria Não posso falar Que praticamente todos São raras exceções Dos carros que a gente vende Que não estão na garantia de fábrica É Por isso que eu digo muito Se vai financiar As pessoas vêm com a ideia Não, vou pegar um carro 2008 E financiar Gente Não Se você vai passar Quatro anos pra pagar um carro Que o carro tem pra mim na garantia De fábrica? Exatamente De fábrica Não do dealer De fábrica Porque do dealer Se fosse do dealer Eu também estou na garantia ainda Sim, também está na garantia do dealer Estou na garantia do dealer Mas ela disse O ADB é melhor Forte Não tem igual, né? Direto na concessionária Sem custo Não, e a concessionária vai pegar aí Eu vou pegar o carro Vou levar pra Senna Ah, é que bacana Vou ficar aí Não, é a melhor garantia Que tem com certeza Você rebaixou esse carro? Não, eu comprei Ele já foi desse jeito Rebaixado Meu amigo Com escapamento Quebrando os ovos aqui Escapamento direto O carro está É bem espantilho Não, mas esse carro Outro dia e o Léo Ontem eu e o Léo Fomos socorrer um cliente Que bateu o carro E a gente voltou Um pouquinho mais rápido E o carro realmente Ele é bem violentinho É o carro É o carro Dá pra ver que era violento Sim Se o pessoal quiser Dar uma olhadinha E aí? Então vamos lá Vamos mostrar o carro Fora Mostrar o carro por fora, né? A gente mostra só o carro por dentro Seria um crime E não mostrar o carro por fora Vamos lá Olha só, galera Rebaixado Isso é a suspensão original? É cortada? Não, não é cortada não Isso já é uma suspensão esportiva Já nessa medida Ele é bem Bem esportivo mesmo Né, D.V.? Não, é bem Bem esportivo Esse é o nome dele Eu acredito que no Brasil Eles tem um Golf Versão GTI É, lá a gente tem, né? Tem lá Golf GTI E aqui é só GTI mesmo Só GTI Como funciona? Aqui tem o Golf Que o motor dele é 1.8 É 1.8 turbo Tem o GTI Que é esse aqui Que ele é o do meio Que ele é o motor 2.0 turbo E tem o R32 Todos o mesmo modelo de carro Só muda o motor Aham Quantos cavalos tem nesse carro Foram que dirige? Esse aí está com 289 cavalos 290 cavalos com motorismo Com motorismo E ainda depois Esse tem o R32, D.V. O R32 é o mesmo Abre aí a mala dele aí Só para a gente ver Olha aí Tipo um Gol, né? Ele parece Ele parece Um Gol Eu acho que é uma mistura De um Gol com um Gol Na verdade O Golf é maior Me falaram que ele é mais parecido Com o Polo Duas Portas Ah, é? Ah, tá certo O R32 Que é o sucessor dele Que é com o motor um pouco mais Quanto tempo você está aqui? 4 anos 4 anos O Lucas saiu do Brasil Com 16 anos, né? Com 16 anos Aham Olha só Isso aqui é adesivo de fábrica? Não Esse é a marca dos amortecedores Esse pack Ah, tá certo Então os amortecedores dele Não são originais? Não, não são originais Ah, ok Mas bem Teto solar? Sim, teto solar Pergunta que não quer calar Quanto é uma máquina dessa? D.V. Desse jeito Eu comprei já todo montado Desse jeito Por 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 Tem como pegar carro assim no leilão? Sim Tem como Aham Com certeza Galera chegar lá Você procura um carro desse tempo? Com o maior prazer Olha Uma pinçazinha amarelinha aqui já pintada Sim É, mas isso aí eu quero mudar Quero colocar vermelho Pra combinar com a grade, né? Porque os detalhezinho vermelho Você não acha mais fácil trocar a grade pra amarelo, não? Não Olha a cor do carro É mais fácil pintar isso aqui de amarelo Do que as quatro pinças Eu ia ali e botava amarelo D.V., eu tava falando O R32, que é um depois desse Imagina esse mesmo esqueleto de carro Com motor V6 e tração 4x4 4x4? É o R32 Essas rodas são originais dele? As rodas são originais Ah, sim Eu ia perguntar agora Então eu não venho nessa cor Não, não venho nessa cor, não Eles pintaram E ficou bem bonito Pegou Roda original Mas show de bola Vou pegar aqui, valeu? Valeu, obrigado a carona aí Qualquer coisa tá lá na Tamo lá na cena Vou levar o carro agora Pra deixar lá no pátio da cena Pra Que a galera Leve pra fora Peguei a donzela Agora eu vou deixar aqui na cena Porque O rapaz da Ford Vem me buscar lá Faz 5 horas Talvez o inconveniente Seja com o que Sem o carro Mas aí eu tenho Um porcento lá, né Pra ajudar a trabalhar Também que amanhã Eu vou fazer só as coisas online Hoje também Isso me ajuda muito Porque Acontece No momento Que eu não tô necessitando Necessitando tanto Do carro Gente O diferencial Da pós-venda É tudo Não é porque Eu tenho essa parceria Com eles Na verdade É que as coisas aqui Acontecem E eles Compram mesmo A briga do cliente Ela podia ter chegado Pra mim e dizer Deber teu carro Tem garantia Vai lá na Ford Muita gente Chega aqui Eles mesmos Faz esse canal Se tem garantia Vamos deixar Aqui a garantia Tome conta aí, né Deixa eu guardar Meus óculos aqui Ela vai pra Vai pra Pra Ford Já falei Ford Nada a ver E Vamos ver se eles Pegam o diagnóstico Deles E resolvem o problema Aí o quanto antes Não é donzela Ah, esse é o diferencial Galera Acabei de receber Uma notificação aqui Dizendo que tem Um storm de vento Vindo por cá Um buracão de vento Olha como é que tá lá Olha como é que tá Aqui atrás Tá ventando muito Vou entregar a chave Lá às meninas Acabei de chegar em casa Galera Teve uma janela Agora ali Com as pessoas Gente O quanto tá caro Começo a achar meu O aluguel do apartamento Já começa a ficar barato Pra mim Meu Deus do céu Vou entrar aqui Vou começar a responder Algumas coisas que tem Pra gente fazer Dona Lala Saiu Deixou a bagunça Toda em cima da mesa E aí E aí Segura Do carro Show de bola Essas pessoas que chegaram Aí ultimamente Viram A economia Que fizeram Com aquela orientação Que eu passei Pra eles Vamos dar uma chegada Lá na casa do Caio Fazendo um Cerveja Um vinho Lá terça-feira Tudo bem É de boa A gente vai Tá Meu Deus do céu É derrubando a câmera Mais uma vez Eu vou aproveitar Vou bater as agendas Aqui De julho Com a Camila E aí A porta aqui Tremendo Galera Teve um Um storm Aqui De Rato Bem Eles avisaram Temperatura Tá 16 Graus Tá Um pouco Frio Deixa eu ver Se tá Essa temperatura Mesmo 16 Graus Galera Que não pegou Foco Mas tava 16 Graus De repente Pum Despincou Tava quente Isso Bem-vindo A Massachusetts Bem-vindo A Massachusetts Muitos Nesse chão K Oh menino Que nunca andou De avião Mas voa Com o pensamento Que come andu Com a mão Mas segue O rumo Que vem E diz Como é que faz Pra ser feliz Nesse chão Olha aí galera, o céu já limpou Foi uma tempestade que eles estavam anunciando Na parte da tarde, desde três horas da tarde Que a gente está recebendo notificações Vocês viram aí o quanto Houve de relâmpagos, trovão e raio E a gente veio aqui na casa do Caio Batei um papo, agora são 11h17 E eu vou para casa, agora eu começo a editar Fazer aquele procedimento, vou esperar amanhã o diagnóstico Da donzela Foi lá na Ford, já deu entrada hoje Amanhã eles vão analisar Vão dizer o que é, qual o procedimento que eles vão fazer Espero que a garantia cubra Para que eu não tenha mais nenhuma despesa A temperatura baixou exatamente 15 15 graus Nesse momento Vamos lá galera Então se curtiram o vlog de hoje Dendo no like aí, vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo Cada vez mais Instagram, Twitter Facebook, Periscope, tudo Barra DB Movimento Eu tenho uma chave Até amanhã se Deus quiser Fui Tu é que faz pra ser feliz Pra ser feliz Demais Pra ser feliz Feliz Demais Pra ser feliz Feliz